Hoje em dia vivemos numa era completamente diferente que há 20 anos atrás, por exemplo. Basta apresentarmos algum defeito, principalmente a nível de aparência, que somos logo alvo de bullying. E é por isso que hoje quero-vos falar de um grande amigo meu. O Ruben é aquele tipo de pessoa que faz mais pelos outros do que por si próprio. Ele está sempre pronto para ajudar, sempre pronto para gravar vídeos para mim, seja para as outras pessoas. Mas por ele, ele não faz assim tanto. E decidi que estava na altura de... Isto foi o grande problema sempre do Ruben, Zé. Sabem o que é que foi? Foi, ele é um amigo do caralho para os outros, mas para ele está-se a cagar, Zé. Se eu disser Ruben, vamos gravar, se eu disser, pronto. Vamos tendo em conta isto, que eu não falo com o Ruben há quatro anos. Ok, Zé, eu não falo com o Ruben há quatro anos. Eu deixo que mudei-me aqui para Santa Maria da Feira. Deixando de falar com o Ruben, a vida seguiu caminhos diferentes. E acho que quem tem dois dedos detesta. Eu tenho pai e quatro ou cinco, não é? Ou seja, ainda estou mais avançado. Consegue entender que as amizades nem sempre duram. As coisas nem sempre correm bem. E há chatices, como todos nós temos em todas as nossas vidas. No entanto, o Ruben, opa, é aquela pessoa que preocupa. Não é caso de preocupar-se, mas é tipo, Ruben, preciso gravar. Vens? Ele. Ok. Ruben, vais gravar para ti? Não. Isto é o perfeito exemplo porque, Zé. Eu vou usar o exemplo mais fácil de sempre. Eu, o Ruben X e o Legend Boy começámos... Não durmo porque não era uma amizade do teu interesse. Mano, primeiro, se alguém tiver interesse de uma amizade é alguém para comigo. Eu não tenho interesse em ter uma amizade de alguém a não ser que a pessoa seja em condições comigo. Percebes? Acho que não tenho mais nada a ganhar. Mas o que eu estava a dizer? Quando nós começámos no YouTube era eu, o Ruben X e o Legend Boy. Isto em 2012. E começámos praticamente todos ao mesmo tempo. Uma vez, tipo, eu comecei a fazer vídeos, o Ruben também, o Legend Boy também. Só que houve uma coisa que foi. Chegámos ao décimo primeiro ano. Eu estudei até o décimo primeiro e eu saí da escola para ir trabalhar e fazer vídeos. E eles continuaram na escola. Eles ao continuar na escola. Fizeram a escolha deles. E eu fiz a minha. Estão a ver. E depois houve ali muitas autoras que o Ruben fazia vídeos. Depois já não fazia. Depois fazia. Depois já não fazia. O Legend Boy igual. Não fazia. Já fazia. Não fazia. Já sabia. E depois eu comecei sempre a fazer. Sempre a fazer. Eu sempre no grind. E foi isso. Por isso eu já dei esse exemplo muitas vezes. E é verdade. Tanto o Legend Boy como o Ruben X podiam estar muito bem na vida como eu estou. É o perfeito exemplo disso. Percebem. Eles podiam estar mesmo bem. Só que não trabalharam para tal. Não trabalharam para tal. Percebem. Porque eles nós. Eles cresceram comigo assim como eu cresci com eles durante aqueles anos todos. Só que eu continuei sempre no grind. Sempre tal, 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 tal. E eles deixaram-se ficar. O que eles fizeram de errado. Foi a única coisa que eles fizeram de errado. Porque senão eles desde mais estavam mesmo bem. Eles estavam mesmo bem. Agora é assim. Acho que o pessoal se esquece muito. Que a gente já não fala há quatro anos. É boa à toa. Pronto. Isto aqui é a parte da reação das pessoas. Eu isto já vi. Ele fez a surpresa ao Ruben. Vale a pena dizer que tem um bico. Já vi. Mas vão ser restituídas. Depois temos aqui como ficou os dentes. Supostamente isto é provisório, né? Mano, isto aqui ficou muito estranho. Assim, olhar a primeira vez ficou muito estranho. Atenção, Maltos. Podem deixar aí a malta comentar. Que eu gosto de falar destas coisas. Mas tem insultos, Maltos. Estamos a discutir. Não estamos aqui para nos insultar uns aos outros. Podem lhe dar o respeito. Ah, isto foi muito bom para o Ruben. E dou props ao GM para as cinco estrelas. Sou sincero. É muito difícil arranjar clínicas. Façam isto. Eu quando fui para os meus para fazer um Invisalign. Eu arranjei uma parceria. Mas não assim tive que dar 50% do dinheiro. Porque é muito caro. E os dentistas. É uma coisa muito complicada de conseguirem fazer parcerias. Por isso, props à clínica. E props ao GM por se ter mexido. Eu te digo que isto vai ser agora um grande abre-olhos para o Ruben. Tratar mais da sua higiene. Ser uma pessoa mais cuidada. Espero que ele tenha mais cuidado com ele próprio. Que ele merece. Ah, mano. Boete e diferente, mano. Aí basicamente foi isto. Depois ele foi cortar o cabelo e tudo. Tirou-lhe aqui umas fotos. E ficou incrível, mano. Ficou incrível, opa. Muito fixe. Parece solto o Ruben. Nesta foto aqui. Puta que pariu, mano. Que mudança. Incrível, mano. Parabéns mesmo. Incrível mesmo. Parabéns. Quando vi isso não acreditei. Mano. Eu fiquei exatamente como tu. Eu fiquei assim. Opa. Que cena, mano. Incrível, mano. Adorei. Ficou mesmo. Jamie. Esquece. Eu acho que o Jamie também cada vez mais sem se demonstrar. Que é uma pessoa que se preocupa muito com os outros. Nesse aspecto dou-lhe 100% propres. Mesmo a gente quando não falava muito. Quando aconteceu aquilo do meu pai. Ele teve a consideração de vir aqui. O caraças. Essas coisas a mim. Tocam-me. Vamos ver. Mas pronto. Agora falando. Eu recebi mesmo. Muitas mensagens. Zé. Tipo. Em comentários. E tipo. Ainda por cima eu fiz um vídeo. Calhou ao mesmo time em que eu fiz um vídeo. A dar mil euros ao meu cão. E eu recebi muitos desses comentários. E eu fiquei assim. Porquê? Eu estava que alguém me dissesse o porquê. Porque é assim. Eu já não falo com o Rubano há quatro anos. Não somos amigos. Ok. Não somos amigos. E há muita gente que disse. Ah. O Tiago se podia ter feito isto. E eu pergunto. Porquê que eu. Tinha que fazer isto. Há quatro anos atrás. Eu estava a mudar-me para aqui. Para Santa Maria da Feira. Comprei a minha casa aqui. E ainda estive a pagá-la durante um ano. Tinha feito um empréstimo. Para pagar a casa durante um ano. Paguei a casa. A minha casa. Nessa altura. Todo o dinheiro que eu tinha a minha casa. Eu precisava para mim. Zés. Percebem? Tipo. O meu objetivo era comprar a minha casa. E posteriormente comprar a casa para os meus pais. Foi o rumo que eu segui. Eu não. Eu podia ter um Lamborghini para aí. Há cinco anos atrás. Já Zés. Só que tive a cabeça no sítio. Lutei pelas minhas coisas. Lutei pelas coisas dos meus pais. Então. Fui lutar pela minha casinha. Fiz a minha casinha. Paguei a minha casinha. Lindo. Depois. Lutei para ter o apartamento dos meus pais. Dei o apartamento dos meus pais. Depois. Infelizmente. Aconteceu o que aconteceu. Tive que comprar um apartamento novo para a minha mãe. E só após isso. É que consegui. Depois tem o Tibas. Fazer há mais anos atrás. Para você ir numa clínica. Talvez. É. Tens razão mano. Mas sabes que o Jamie não pensa nisto. O Jamie só não fez isto mais cedo. Porque não conseguiu Zés. O Jamie já falava nisto. Quando eles moravam juntos. O Jamie já falava nisto. Quando eles moravam juntos. Numa casa com mota. E ele já tinha falado isto com mota. Eles queriam arranjar Zés. Mas. Os dentistas é muito fodido Zés. E infelizmente. O problema que tinha na boca do Ruben. Era demasiado grave. Tanto que isto mesmo. Este processo todo. Que ele meteu e tudo. Ele vai ter que ter muito cuidado. Tem que ter uma higiene ainda mais redobrada. E tem que ter consultas de rotina e tudo. Para ir deixando as coisas direitinhas. Estávamos a parte do Alexandre. Depois disseram assim. Olha Monteiro. Não tinhas 4000 euros para ajudar o teu amigo de infância? Tinha mano. Tipo. A cena é. Eu tenho os meus objetivos. Percebes? E o Ruben era uma pessoa que não lutava pelos dele. Porquê que. Ele. Porquê que a obrigação era minha? Em dar a alguém. Percebes? Em dar a alguém. Neste caso. Os dentes. Ou seja o que foi. Que eu nem sei. Nem queres saber. Quanto é que os amigos estão. Isso é com ele. Mas. Se eu tinha os meus próprios objetivos. Cada um tem que ter os seus objetivos. Não é porque tu não queres saber da tua vida. E tu estás-te a cagar. E não trabalhas. Que vais ter que. Que os outros teus amigos vão-te ter que suportar. Eu não percebo porque é que encaixa isso mano. Juro que não percebo mano. O Ruben é uma excelente pessoa. Mas tipo. Não é a minha namorada. Não é a minha mãe. Não é o meu pai. As minhas prioridades sempre foram os meus pais. Não é. O meu objetivo era ter a minha casa. Foi isso. Simples. Não deste os dentes. Mas se calhar deste muitas outras coisas. Trinfex. Damon. Damon. Não vou estar aqui feito idiota a dizer. Olha. Dei isto ao Ruben. Dei isto ao Ruben. Dei isto. Mesmo o pai do Rubens. Esquilha dá boete de cenas. Tipo. Mas são cenas que era tipo. Éramos amigos e eu era tipo. Olha. O que és isso? Leva. Foda-se. Olha. Eu tenho aqui. Vou fazer uma limpeza de roupa. Queres roupa? Leva. Percebem? Tipo. A primeira preocupação. Quem devia ter tido. Zés. Isto é chunga de ouvir. Mas a primeira preocupação aqui. Era ele que devia ter trabalhado mais. E ter feito por ele. Zés. Percebem? Tipo. Nós ajudámos muito o Ruben. Quando foi a altura do YouTube. E quando eu falo nós. É a altura do Shintrick. Do Jamie. Do Mota. Em que a gente tinha conversas de horas com o Ruben. Conversas de horas com o Ruben. Quer dizer. Ruben. O Jamie. Está de props. É um grande amigo dele. Neste momento. E fez todo sentido este vídeo. Zés. Fiquei mesmo orgulhoso. Do Jamie mano. E cada vez ele demonstra ser mais uma pessoa que apoia a comunidade. É a pessoa que apoia mais a comunidade. Sem dúvida alguma. Agora. Eu ajudo no que posses. Eu não tenho que. Nem sou obrigada. A pegar do meu dinheiro. Olha aí mano. 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 Eu também tinha os dentes fodidos. E eu não ia estar à espera. Eu tinha os dentes fodidos. E não tive a espera que alguém me biesse. Só por ter um amigo que tem mais posses. Que ele me biesse pagar uns dentes. Digo eu. Qual é que se o Ruben nasceu ao cara gostamos deles. Porque havia outras pessoas a se preocupar. Mas lá está. É essa tal cena. Percebes mano. E eu tinha os meus objetivos. Já disse. Eu queria fazer. A minha. Queria comprar a minha casa meu. Percebem. Eu queria comprar a minha casa. Eu tive 4 anos ou 5 enfiados em casa. Sem fazer um caralho. Não usava roupa de marca na altura. Não usava nada. Eu era tipo. Eu vou ter a minha casa mano. E lutei por isso caralho. Tinha um aspecto de merda. Há 5 anos atrás. Mas lutei por isso. Percebem. Eu adoro o Ruben X como pessoa meu. É um gajo bué de engraçado mano. Este gajo se estivesse no YouTube. Se estivesse continuado. Estava se calhar acima de mim Zé. Se ele tivesse trabalhado da forma como eu trabalhei. Ou seja. Não és obrigado. Mas chegava-te bem. Ele ajudava-te bem. Cagaste nele. Mas onde é que está o cagar na vossa cabeça? Tipo. O Ruben sabe o quanto eu o ajudei sempre que pude. E eu sei o quanto ele me ajudou em termos de gravações Zé. Percebem? Tipo. Isso 100% que toda a gente sabe. Agora. Vamos à de Laxante. A de Laxante é o Tautariz. Isto aqui foi bem improvisado. Já nem sei na altura quem é que arranjou o Laxante. Ah pá. E na moda estava a fazer essas pranks. Tipo. Isto é uma cena de 2020. Estamos em 2024. Olha. Faz 4 anos agora. Faz 4 anos agora. Isto com o Laxante. Muitos disseram assim. Ah o gajo mandou o Ruben para o hospital por causa do Laxante. O Ruben. Entre aspas. Eu não me recordo muito bem. E ele depois pode fazer isso se quiser. Mas. Ele nem. Ele nem se cagou ao ponto de se cagar todo. Porquê? Eu vou-vos explicar. O que é que. O que é que aconteceu. Gravamos. Metemos o Laxante. Ele bebeu um bocadinho. E nós pensamos tipo. Ok. Vamos meter mais um bocado. Porque aquilo se calhar não vai funcionar. Depois de ele beber. Fomos pesquisar. E eu comecei a ver merdas do tipo. Mas é de Laxante. Pode fazer mal a isto e isto. Mas é de Laxante. Pode fazer mal a isto e isto. Em que nós cancelamos a prank. Ok. Cancelamos a prank. Eu disse. Opá. Falei com Mota. Falei com Cêntrico. Disse assim. Acabou. Vamos cancelar já isto. E vamos com ele para o hospital. A preocupação dele ir para o hospital. Foi minha. E eu não o meti num hospital público. Zé. Eu disse logo. Vais para o privado já. Porque eu sei que fiz esta merda. Exagerei. A culpa é minha. E não vamos esperar que te aconteça alguma coisa. Vamos já para o hospital. Olha o hospital privado mais perto aqui. É este. Siga. E na altura paguei. E estou-me a cagar para o que paguei. Nem vos vou dizer porque não me interessa a ninguém. Mas ele entrou no hospital privado. Teve o que precisava ao máximo para não lhe acontecer nada. Porquê? Porque eu fiz a merda Zé. Eu que fiz a merda da prank. Foi uma prank de merda. Acontece. Agora. Ele só foi para o hospital por precaução. Por precaução da minha parte que eu me preocupei sobre isso. Percebem? Agora é assim. Não esperem falar e comentar estas merdas. E não bloque as minhas cenas. Claro que vão vazares. Já vos disse. Eu tenho 30 anos. Já não me estou para chatear com um 8 definitivamente. Mas claro que acho que deveríamos falar sobre isto. Porque eu gosto de discutir as coisas. Mas gosto de discutir com quem sabe falar. e não com quem só sabe criticar ou atacar. De forma insultuosa principalmente. Alfonso disse. Quantas vezes Ruben te ajudou deixando as cenas dele para trás? Mano. Nenhuma. Deixando as cenas dele para trás. Nenhuma mano. Porque ele não se importava com o trabalho dele. Percebes? Só que era um gajo de 5 estrelas tipo Ruben. Preciso de gravar. Bens dele. Boa. Na hora Zé. Eu sabia que se é só Ruben para vir gravar. Ele vinha. Agora Ruben vai gravar uma coisa. Não. Por isso. Nunca deixou ele as cenas dele para trás. Para ajudar seja quem for. Por isso. Ruben só não fez mais cedo que não tinha dinheiro. Ou preferia meter o dinheiro em outras prioridades. Não mano. O Ruben não trabalha mano. O Ruben é uma pessoa muito preguiçosa infelizmente. Este gajo podia estar no topo. Podia estar acima de mim. Em termos de dinheiros. Claro que não tinhas querer pagar os dentes. Mas dar um incentivo. Dizer que ias ajudar a resolver esse problema. Afonso. Houve imensas conversas. Tipo. Quilhões de conversas. Nós com ele sempre a dizer. Olha mano. Precisamos. Que tu comeces a trabalhar para ti. Pá. Tens que olhar para ti. A gente ajuda. Te precisas de gravar. Na altura era o Minecraft tio caralho. Precisas de gravar Minecraft. Bora mano. Vamos gravar Minecraft. Vamos fazer isso meu. Trabalha pá. A gente está cá para ti caralho. Bora. A gente está a conseguir todos. Estamos a ganhar todos. Boa da git meu. Anda tu também caralho. Mas ele não queria. Só por causa disso. As pessoas não criticam por causa de teres dado o Alexandre. Foi porque ele teve três dias no hospital. E supostamente. Teve lá o primeiro dia. Depois nunca mais foste lá a ver. Pelo menos disse. Isso no Podhost. Mano. Sou sincero. Eu nem sequer me recordo. Mas ele não teve lá três dias. Acho que teve. Ou foi uma noite. Ou foi duas noites. Mas isso. Nem há provas. Porque eu não consigo mesmo me lembrar disso. Sou sincero. Mas foi mesmo o cuidado Zé. Foi mesmo o cuidado. O cuidado que eu tive foi logo metê-lo ali. Para que ele ficasse bem. Percebem. E eu acho que nem faz sentido isso meu. Tipo. Estar a lavar roupa suja. É tão feio isso. É tão feio. Tipo. É uma pessoa que. Ele não trabalhava quando tinha dinheiro para pagar por ambas casas onde viviam. Prefiro não responder a isso. Percebes? Porque não quero. Meter-me em assuntos que não tem nada a ver comigo Zé. Está bem? Percebes? Ele está mais deixado contigo pela defensa de qualidade de conteúdo que tens feito. Acho eu. Mano. Mas é assim. Eu percebo perfeitamente. E quem quiser. Pode deixar de acompanhar. Simplesmente. Percebes? Tipo. Eu não tenho. Como é que eu vou dizer? Eu não tenho. Uma coisa que os tenho que apresentar. Percebes? Eu não tenho nada estipulado. Tipo. Olha. É isto. Tenho que fazer isto. Não. Eu faço o que eu quiser Zé. Tipo. É o meu conteúdo. É o meu canal. É a minha vibe. É a minha. É o meu lifestyle. Isso sou sempre eu que vou decidir meu. É muito dito ao Tiago. Mas deixa lá que te diga. Tu és um gajo que faz conteúdo para nos divertir. Temos companhia ao final de dias. Explica-me porque estamos a falar sobre cenas que aconteceram há 4 anos. É a vossa vida ou a tua vida. Estamos a falar disso. É isso Pé de Gomes. Foi o que eu disse. Eu vim a falar. E gosto de falar Zé. Gosto mesmo de falar das coisas. É para o pessoal também ter um bocado a minha parte. Sabes. Sem insultos. Sem críticas. Uma cena normal meu. Sabes mano. Mas é isso que eu penso. Eu penso como tu mano. Eu é do tipo. Foda-se. Está tudo a comentar isto agora. Porquê? Só porque. Alguém disse. Lembrou-se agora de uma coisa há 4 anos. Eu não vou buscar as coisas há 4 anos atrás Zé. Sabes. Olha. A gente tem que evoluir meu. Sabes. Eu rezo. Só que o Ruben consiga acordar de uma vez por todas e trabalhar pesado meu. Sabem. Rezo. Mas isso foram imensas conversas que tivemos com ele. Foi um amigo de coração Zé. Sem dúvida alguma. Seguimos com os diferentes. São 4 anos que eu não falo com ele Zé. Sabes. Porquê que ninguém se lembrou de dizer que eu lhe tinha que pagar uns dentes durante estes 4 anos. Porque o Jaime o fez agora. Sabes. Mais hipócrita. É esse público. Porquê que ninguém se juntou. Porquê que não fizeram uma baquinha para dar ao Ruben X nos dentes novos. Simples. Não se trata de cuidar. Trata-se de preocupação. Se esta prank e deu o que deu. Teste de ter a preocupação. Resolveu o problema que criaste. Pronto. E eu mal tive a preocupação. Foi metê-lo num hospital privado. Sabes. E mandei-lhe sempre mensagem. Então. Está tudo bem. O que é que precisas? Se precisas de alguma coisa. Está a correr bem aí. Liguei. Pronto. Mano. Como é uma cena má para ti é fácil criticar. Claro mano. Mas foi o que eu disse. São 12 anos. E nós quando vimos para a internet. Nós temos que saber que vamos estar expostos a tudo. Agora. Vocês não querem que eu seja paninhos mansos. Para quem vem mandar. Por exemplo. Para o pessoal que faz reacts ou vídeos. Critica forte e feio. E depois vem-me mandar mensagens para o Instagram. A dar-me uma palmadinha nas costas. E eu fico assim. Não. Este gajo não está bem meu. Por que é que este gajo está a fazer isto meu. Percebes? Então agora. Simplesmente eu optei. Como foi a situação de há pouco tempo. É bloco meu. Não tenho paciência. É bloco. Vem falar Falling. E eu não vejo mais nada dessas pessoas. Podes explicar. Se há 4 anos não falaste dele há pouco tempo. Por causa da história da casa das férias. Mano. Eu fui ver uma mensagem. Da casa de férias. Corruban X mano. A gente já mal falava. E eu tinha a convidado. Eu até fui ver a mensagem mano. A última mensagem que eu tinha com o Ruben. Foi em 2021. Março de 2021. Foi uma casa de férias. De 2021. Ele não alinhou o bi. Na altura. Por sério mano. É muito tempo mano. É muito tempo. São vidas diferentes. Tipo. Não sou de todo amigo do Ruben X. O Ruben X me apagava as casas. Oh Zé. Pergunta-lhe a ele. Vocês não tem nada a ver com isso. Mais um bife. Não é um bife mano. É um esclarecimento apenas. Não é nada de um bife. Um esclarecimento. Não tem saudades de Ruben X. Mano. Mas principalmente que não tinham nada a ver com o YouTube. Percebes que o Ruben era aquele gajo que nós íamos para a escola. Abaldavam-nos juntos. Pegávamos no casaco. Morávamos no casaco na rua. Tipo. Isso é normal Zé. Mas vocês quando chegarem à minha idade. Vocês vão ver que vão recordar coisas antigas que infelizmente já não são como eram Zé. São 30 anos. A rotina muda muito. Muito mesmo. E muda muita coisa. E um dia quando eu tiver um filho. Aí é que vai mudar Zé. Eu já noto agora as casas de férias por exemplo. Vão ver. Acompanho-te ao trabalho do qual gosto. Mas acho pessoal também estranho. Porque tu te afastares dele. Como o caso do Normando. O Jaime também já falas mal. O Jaime também já falo mal. Ai já mal falas. Estava a ver. O chente que entrou. Em relação aos dentes já estejas toda a razão. Grande abraço. Mano. Em relação ao Normando é aquele distanciamento. A partir do momento que eu mudei de casa eu deixei de mudar com muita gente mano. Porque a gente. É assim. Era aquele cubículo ali. O pessoal dava-se. Era fácil. Olha vamos até ali. Não sei o que. Bota. Mas também normalmente era eu que puxava as pessoas. Assim como é o Jaime que os puxa a eles. Percebes mano. O excêntrico. O excêntrico. Mas estão a ver. Eu não quero entrar por aí. Eu não vou estar a falar de assuntos que não nos interessam. São assuntos que são pessoal. Se a gente se chateou. Ou se a gente deixou de falar. Ou se a gente se aproximou-se um dos outros. Ninguém tem que saber o motivo Zez. Percebem. Ninguém tem que saber o motivo. Tão simples quanto isso. São coisas nossas. São coisas pessoais. Entendem. Nós mostramos o que quisermos. Ninguém tem nada a ver. Como é que nós nos chateamos com alguém. Percebem. Há muita gente que já ficou para trás. Mas sabem o que é que sobe para mim. Por supostamente ser o maior. Porque quem me faz um maior. São esses badamecos todos. Porque isso não existe. Como dizerem tipo. Comota concorda com tudo que eu digo. Ou assim. São coisas tão fúteis. E tão de criança mano. Que eu não consigo perceber. Como é que a malta. Consegue. Como é que alguém diz. Não, não. Eles têm razão. Eles têm razão. Tipo. É mesmo uma cena. É de ridículo mano. Tipo. Eu não percebo. Tipo. Não estamos em 2010 mano. Nem em 2015. Ficaste no ponto certo. Agora filhos. Eu também tinha muitos amigos. Muitas brincadeiras. Quando eram jovens. Depois de uma pessoa cresce. Acabam por seguir caminhos diferentes. Muitos deles nunca mais vi. Outros. Acabei por ver. Passado anos. Depois com os filhos. Mulher e tudo. Acabo por seguir no seu caminho. Exatamente mano. Exatamente mano. Eu. Os meus melhores amigos. É o pessoal que eu tenho dado agora. Estão a ver. Prezo muito. Principalmente tipo. Perdoas. All speed drive. Mota. Claudio. Por aí fora. Há semanas. Que eu não estou com eles. Percebem. Porquê. Porque cada. Temos a nossa vida meu. Temos a nossa vida. Olha ontem fui jantar. Call speed e com a Catarina. E com a minha namorada. Como é óbvio. Mas é assim. Já não jantava com ele. A tótil meu. E às vezes. Mandamos mensagem. Um para o outro. Mandava ir um com a outra. Então foda-se. Nunca estamos juntos. Seu caralho. Estás a brincar. Tipo. Já não estamos juntos. Já tótil. Percebem. Mas isso faz. Faz parte. Faz parte meu. Completamente. E eu não consigo perceber. Como é que o pessoal não assume isso. Essa situação ficou à toa. Porque não foste vindo ao hospital. Não fui. E o que é que tinha? Foi uma atitude errada da minha parte. Foi. Mas achas que eu vou estar a olhar. Tipo. Aí há quatro anos não fui vindo ao hospital. Men. Sou uma ganda merda hoje. Por favor. Não fui vindo ao hospital. Mas antes que desse merda. Tive a preocupação. De eu meter num hospital privado. Para que ele fosse tratado. Ao mais alto nível. E o mais rápido possível. Simples. quando eu disse uma like. Não estava a chatear contigo. Tinha seguido caminho de defesa. Exato mano. Exato. O homem não está na vida. Porque ele não está bem na vida. Porque ele não quer. E tu não tens de deixar os teus objetivos. Para ajudar o teu. Opa. Mas a gente ajudou o máximo que pôde mano. A gente ajudou o máximo que pôde. E o Ruben certamente sabe disso mano. O Ruben sabe quem temos. De tentar levá-lo lá para cima. Tentámos sempre ao máximo mano. Sempre ao máximo. Isto era o mínimo bro. Era. Devia ter ido visitá-lo. Mas não fui mano. O que é que este faço agora? Achas voltar sempre a lamentar-me por uma coisa de há quatro anos. E vocês só sabem disso há quatro anos. Porque os certos sujeitos falaram agora. Percebem. Por que é que eu oito ligar a comentários mais que aconteceram há tanto tempo? Começarem assim. Ora agora. Já tiveste errado. Até lá que fizeste isso. Pronto. Tudo bem. Se esta preocupação foste tu que fizeste a treta. Fui mano. Deixa ver o que é que dá. Podia ter dito. Desculpa aí. Eu sei lá mano. E tu achas que na altura não insistiu isso? Não insistiu tipo aí. Olha eu desculpa. Oh Ruben. Fizemos merda. Vamos para o hospital privado. Desculpa esta cidade. Mano. Pedi-lhe desculpa mil vezes mano. Eu senti-me boé de mal. Como é óbvio. Tipo. Era o mínimo que eu podia fazer. Na minha cabeça. Mas isso vai sempre ser opiniões. Percebem malta. Vai sempre ser opiniões. Eu não pedi um dos outros. Teste essa prank. Ficou todo resolvido. Não ajudaste a meter os dentes. Mas ajudaste a meter o teu dedão. É isso mano. É isso. Por isso é que um gajo tem que falar. Porque senão. Só fica uma perspectiva. Eu falo. Não quero tocar em nomes do pessoal. Nem nada. E como já vos disse. Ele tem as cenas dele pá. É um gajo de cinco estrelas. É um gajo de cinco estrelas. Aos amigos. Para ele. É uma pessoa que. Infelizmente. Não. Não trabalhou o que era necessário. Digo-vos mais uma vez. O Ruben. Eu tenho um Lamborghini hoje. Não tenho. O Ruben podia ter exatamente um Lamborghini. Podia ter exatamente uma moradia. E poder ter dado uma casa aos pais. Não o fez. Não o fez. Porque não. Não me deu grande. Acontece. Agora é assim. O gajo tem um sorriso novo. Caralho. Ele que acorda. Ele tem 30 anos. Wake up. Foda-se. Tem o Jaime do lado dele. Já se nota que é um amigalhaço do caralho dele. Está feitinho. O gajo desacito. Estão toda a minha análise. O pessoal está numa onda de pegar contigo. Qualquer cena que faças ou fizeste. Isto até está a ser bom para ti. No sentido de neutralidade. Agora acho importante manteres a cabeça firme. Defendeste. Mas não te deixar afetar por isso. Agora é tudo bom. Obrigado Simão. Obrigado por essa mensagem mesmo. Mas isso é o que eu digo à minha namorada. Percebes que é quem diz mais tipo ok. Esta cena da net por exemplo. Ela levou com um bocado. E para ela é chunga. A levar assim. Dar no colateral. Mas eu disse a ela. Tu não tens de te importar. Tens de olhar para a nossa vida. Como é que está a nossa vida. Está boa. Excelente. Estamos a progredir. Estamos. Tenho sonhos. Tenho objetivos. Temos. Vamos continuar a lutar por isso. O meu trabalho vai continuar sempre igual meu. Sempre igual. Na altura do vídeo. Conte o topo. Poderámos ver. Aí que vídeo. Mano. É isso. Até isso. Mas pronto. Era só para esclarecer um bocadinho. Isto vai para o canal de clipes. Como é óbvio. Porquê? Porque é o meu ganha-pão. E tem que ser. Porque eu trabalho todos os dias. Irei trabalhar todos os dias. E se for possível. Cada vez mais. Esta acho que é isso. Falei o que tinha a falar. Um grande. Grande props ao Jamie. Um enormes parabéns ao Ruben. Por ter conseguido os dentes. E espero que ele agora. Seja uma pessoa com mais. Com mais tininho. Comece a olhar mais para ele. Que ainda vai a tempo. Ele ainda vai a tempo. Se vier para a Twitch. Começar a fazer uns vídeos. Ele ainda vai a tempo. Eu acho que vai. Ele tem muito carisma. E muita gente o conhece. E é isso Zez. No final. É tal cena Zez. Muita gente especula. Muita coisa. Mas. Ninguém tem nada a saber. Porquê que a gente se chateia. Ninguém tem nada a saber. Porquê que a gente deixa de falar. Isto é a nossa vida Zez. Há uns anos atrás. A gente erraba muito. Em falar essas coisas. Mesmo eu. Ainda atualmente. Cometo erros. Como há pouco tempo. Que tive a ler mensagens privadas. Foi uma atitude merda. Estou arrependido. Não a irei repetir. É bem. Mas é isso que temos de fazer Zez. É cada dia. E cada vez mais. Eu este ano. Quero muito. Cagar na cena de. Insultos. Bocas. Acabou. Acabou. Não quero isso mano. Tranquilidade. Trabalhinho. Sempre fixo mano. Sem falhar nada. As minhas responsabilidades. Sempre lá em dias. E basicamente é isso. Está bem. Vamos continuar a luta. Como continuamos sempre. Desde 2012. Cá estaremos. E eu cá estarei sempre. Para resolver. Ou falar alguma coisa. Que vocês queiram falar comigo. Agora só vos digo sempre. Há maneiras de falar. Ok. Há maneiras de falar. E há que haver respeito. Querem ser respeitados. Deem-se ao respeito. E é isso que eu penso muito bem. A partir do momento que alguém me. Falta ao respeito. Leva bloco. Ignora essa pessoa. E leva bloco em todo lado. E opa. E vida que segue. E caguei. Percebem. Pessoas que não são minhas amigas. Eu estou a desabsolto de fora. A desmerda. Falar. Vocês já sabem né. E digo-vos. E repito. Há muitos que fazem reacts. Quando estão a fazer uma react. Parece. Como se transformar em só um Goku. A mandar bocas para todo lado. E depois me mandar mensagens para o Insta. A dizer aí. Tiago olha. Fica aquele react pá. Mas desculpa lá meu. Está-se bem. Mas olha. Só para o content. Não leves a mal. Tipo. Fodito pesado na react. Mas não leves a mal rei. Fica bem mano. Não quero mais falar contigo. Vai a tua vida. Faz como quiseres. E é isso meus friends. Vamos já para a próxima react. Tá bom. Já me alonguei demais. Um grande abraço para o Ruben. Mano. E prop-se para o GM. E pá. Das melhores pessoas que temos na comunidade. Neste momento. Em termos de ajudar os outros. Sem dúvida alguma. Prop-se meu. Deixa-me passar para aqui. Que é para fazermos a react. Continuar assim que vais conquistar mais coisas. Vou mano. E vou mano. Mas vou mesmo. Sabe porquê? Porque eu tenho uma coisinha mano. Que é trabalho e responsabilidade mano. Sempre tive e continuarei. Porque felizmente estou cá há muitos anos. E eu sei o que é. As pessoas seguirem. A palavra de outros youtubers. Ou a opinião de outros youtubers. Eu sei que é isso. Mas isso muda muito rápido vocês. Percebem? Isso muda muito rápido vocês. Eu me segui numa briga de trânsito de par. E diz. Oh mano. Passa-me para o instil. As blocos está resolvido. Não. RMV. Eu tenho mais maturidade. Do que me pegar no trânsito. Eu não me pego no trânsito mano. Não me pego mano. Simplesmente não me chateio. Está a ver? Qual é o próximo objetivo? O próximo objetivo é. Está aqui. É só para mim. Todos evoluímos. Claramente mano. Claramente. Agora claro. É assim. Eu estou na net há anos. Todo o meu passado está na net. Tudo o que eu fiz. Tudo o que eu faço. Deixo de fazer. Está na net. Mas a minha. Não me importa o passado meu. A minha importa o futuro e o presente. O presente chama-se presente por alguma coisa. É isso. Temos que. Saber. Dar valor. Sabem? Dar valor mesmo. Termos cada vez melhores. Há muita coisa que eu faço em Allsers. Eu não tenho que vir para aqui. E dizer tudo o que faço. Agora é como tudo. E vocês. Sabem. Todos vocês. Sabem. O que é merda. E o que é mau. É muito mais facilmente. Falado. E visto. Do que uma boa atitude. É preciso ter um mental muito forte. Para ser criador de conteúdo. Respeito por isso. A internet é um sítio muito bom. Mas consegue ser cruel em muitos títulos. Consegue mano. Tens de ter sempre a cabecinha. Do género. Ok. Achas que estás errada. Tipo. Às vezes saio da live. E penso. Fiz merda. Não devia ter feito aquilo. Pá. Agir de cabeça quente. Ou às vezes até vem pessoas falar comigo. Já tive pessoas. Tipo. Vieram. Olha o Tiago. Ali não estiveste bem meu. Eu disse. Opa. Mas não achas. Ele não. Fizeste isto isto isto. Não estiveste bem. E eu. Tens razão mano. Tens razão. Vamos mudar agora. Ok. Eu não tenho que estar aqui na net. No dia a seguir. A dizer. Não malta. Olha. Desculpem-me por causa disto. Não. Eu tenho que. Eu próprio. Saber que tenho que mudar. E saber os erros que tive. Porque. Sempre. Vai existir erros. E sempre. Continuar a existir erros. Sabem. Vai sempre. Vai sempre haver merda. Vai sempre haver erros. E resta a nós. Saber evoluir com esses erros. Temos pessoas melhores. Sabem. E há muita gente que fala. Do pessoal. Que é meu amigo. E que dizem que são chupas na pizza. E mais não sei o que. Talhar são pessoas que não sabem que é uma amizade a sério meu. Percebem. Porque eu. De uma amizade. Eu só espero que a pessoa seja. Para mim. O que eu sou para ela. É um bom amigo. Eu não tenho qualquer interesse nenhum. Em ser amigo de alguém. Por algum motivo. Zé. É. Tenho que mudar com a pessoa. Tenho que ter vibe com a pessoa. Tenho que curtir da pessoa. Sair com a pessoa. Conviver com a pessoa. É isso que acontece mesmo. Ah. Tenho amigos de alguns anos. Tenho outros recentes. Faz parte Zé. Tchau.